Vocês conhecem aquela velha expressão militar fogo amigo, né? Quando você quer atacar o inimigo, mas se confunde e acaba causando danos à própria tropa. Exemplo moderno, um drone com câmera ruim ou com a imagem afetada ali pela neblina da guerra avista uma posição de infantaria no local X. O operador desse drone então encomenda fogo de artilharia ou bombardeio da força aérea para aquele local. Quando na real esse é parte de um pelotão do seu país que está fora de posição porque foi pego numa emboscada e teve que fugir. Esse bombardeio é considerado fogo amigo, porque veio das mesmas armas que deveriam proteger o pelotão perdido. No dia a dia a situação é muito menos dramática. Fogo amigo é quando alguém que deveria estar do seu lado te apoiando faz ou diz algo, às vezes na melhor das intenções, que acaba te prejudicando. E no meio do MMA isso acabou de acontecer com Henry Cerrudo e Iri Prohasco. Pra quem não lembra, no início de 2022 Iri voou da República Tcheca pro Arizona pra fazer parte do camp pra luta contra o Glover Teixeira com o ex-campeão olímpico de wrestling estilo livre. O efeito desejado, claro, era sugar o wrestling do Cerrudo pra se defender das quedas do brasileiro. Não sei se funcionou muito bem porque o Glover o botou pra baixo seis vezes. O que brilhou ali foi o jiu-jitsu defensivo, a defesa de finalizações. Mas pelo menos Iri e Cerrudo estabeleceram uma relação. Na época lembro bem que o Cerrudo foi só elogios. Disse que trabalhou com atletas de elite, citou até o John Jones, mas que o mindset, a forma como o Iri viu o esporte era diferente de tudo. Só que agora Cerrudo é produtor de conteúdo e decidiu analisar no seu canal do YouTube Iri Prohasco vs Alex Poitain, a luta principal do próximo pay-per-view do UFC, dia 11 de novembro. E depois de ter esse olhar intimista dentro da carreira do cara, decidiu aconselhá-lo publicamente. A revisão foi das mais francas, abre aspas pro CCC. Por melhor que ele seja, tem duas áreas que ele precisa melhorar. A defesa com as mãos, não gosto de vê-lo sendo atingido, isso pode lhe custar a luta contra o Pereira. A outra coisa é sua defesa de quedas. Sua defesa de quedas ainda é meio suspeita. Lembrou até aquela cena épica do professor Girafales elogiando o seu Madruga. Lembrou também um amigo do meu pai que quando eu era pequeno dizia O Renato tá indo muito bem, evoluindo, só falta aprender a andar e a falar. Porque se o cara que te treinou pra luta mais importante da sua carreira, né, a disputa pelo cinturão contra o Glover, diz ao mundo que seu sistema defensivo é pífio, o adversário naturalmente vai lamber os beiços com essa informação. E não foi só esse trechinho que eu acabei de ler. O Serrudo lançou no seu canal um vídeo de 17 minutos analisando detalhadamente o jogo do Iri. Pessoal, isso é uma arma e tanto pra equipe do Poitain. De novo, ter acesso às percepções de um cara que treinou recentemente o adversário. Sendo que o Poitain já treina com o último adversário do Iri. Na boa, tenho certeza absoluta que o Iri se emputeceu com a situação. E sabe por quê? Porque tudo que o Serrudo disse é verdade, é pura estatística. Iri é simplesmente um dos lutadores mais atingíveis de todo o plantel do UFC. Ele absorve cerca de 5.4 golpes pouco minuto. Isso é coisa demais pra uma divisão tão pesada. Sabe qual é a taxa de defesa de golpes significativos do malandro? 40%. Ou seja, 60% de tudo que jogam na direção dele aterrissem cheio. Seu sucesso retumbante até aqui no MMA não tem nada a ver com defesa. É uma junção de quatro fatores. Juventude, queixo, coragem e ataque mortal. Iri é a personificação da frase, a melhor defesa é o ataque. Ele é aquele time de futebol que faz 5 gols por jogo, mas toma 3, 4. Ele é tão agressivo e contundente que seu ataque fala mais alto do que o adversário. Que se encolhe e sucumbe. É sempre um concurso de macheza em que o Iri geralmente vence. Mas isso não quer dizer que ele não sofra e muito. O Iri faz a dança da galinha quase toda rodada. É como se fosse um Charles do Bronx 2 litros. É sempre um Deus nos acuda. E ainda tem aquele negócio, quem não se defende corre sempre um certo risco de, independente do adversário, a mão certa no lugar certo conectar. Tanto que ele já foi nocauteado pelo Rastler Kingmo, que soltou um overhand qualquer, e pelo meio médio Bohan Velikovic, dispensado tanto do UFC quanto da PFL. Só que dessa vez, Iri tá parado há um ano e meio, vem de complicada lesão no ombro e, principalmente, vai enfrentar um adversário cujo ataque é mais pesado que o seu. Isso é raríssimo. Pro Iri no MMA, talvez, inédito. Não lembro dele sendo o striker inferior contra ninguém. E agora será. E essa realidade é bem refletida lá nas odds da Stake. O Atan fazendo apenas a sua segunda luta com 93 quilos no UFC é franco favorito. Paga 1.63, enquanto o Iri paga 2.21. E se quiser aproveitar as odds de momento, antes que elas mudem, não esquece de se cadastrar com código promocional sexto round tudo junto. A leitura dos apostadores é simples. A defesa mais vazada do campeonato vai enfrentar o melhor ataque ou o time do artilheiro da competição. Aliás, falando em Stake, tem duas promoções pro UFC São Paulo desse sábado. Se você já se cadastrou na plataforma, botou os documentos, mas por algum motivo ainda não apostou, fica ligado no seu e-mail, que vão disparar um bônus. Botar ali uma grana na sua conta, caso você queira apostar nesse evento. A segunda promoção é pra quem pensa em apostar no Malhadinho, mas eu vou dizer isso no vídeo de amanhã e também no Instagram do Sexto Rounds. Mas voltando, levar golpe limpo do Poiton definitivamente não é uma boa ideia. E o Iri vai. Mesmo que vença no próximo dia 11, ele vai sofrer. Vocês podem ter certeza. É só somar dois e dois. Aí pode entrar um plano B. Beleza, o Iri tem mais tempo de grappling, de MMA do que o Poiton. Pode partir pras quedas. Só que, de novo, o treinador de wrestling do cara acabou de dizer que ele é ruim no setor. E o principal parceiro de treinos do Poiton o botou pra baixo seis vezes. Pessoal, o Iri voltou de lesão. Ele não tava treinando e evoluindo nesse ano e meio. É impossível que ele vire um wrestler por excelência num campo de três meses. Ter se mantido na Europa com uma porrada de sparring striker e não ter acionado o serrudo pra esse campo é a prova de que ele não vai por esse caminho. Vai abraçar a natureza, vai pra porrada, pro caos, pro tudo ou nada. E por isso concordo com o favoritismo a favor do duplo campeão do Glory. Aliás, tem mais uma curiosidade aí que não quer dizer nada, mas tem gente que gosta. O Poiton tem três lutas e três vitórias por nocautes no Madison Square Garden em Nova York. O local traz boas lembranças. A moral da história é que a gente pode até questionar se o serrudo foi ou não escrotinho de ter exposto o ex-aluno dessa forma. Mas ele definitivamente não mentiu. Mas claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do serrudo entregar de bandeja, abrir que nem uma flor aí a experiência que teve com o Iri e a possibilidade do Poiton absorver essa informação. Quem é o favorito na sua opinião? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. É assim que a gente circula pelo YouTube. E não perde também a resenha de ontem à noite, que aliás foi rodada dupla. Eu falei... Os dois vídeos vão aparecer aqui do lado. Eu falei sobre propostas na mesa de José Aldo, Darren Till, Michael Page, Luke Hockold e Lioto Machida. Uma nova casa pra essa galera toda. O link vai aparecer aqui em cima. E também ajustei a rota de Francis Enganou, porque eu acho que ele vai acabar voltando pro MMA no início até de 2024 e de repente não seguir carreira no boxe. Você clica no link aqui do lado pra conferir o Racional. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.